Ô pilantra, faz isso comigo não Se fosse pela lógica, eu jamais voltaria pra você Eu jamais olharia no seu rosto de novo Se fosse pelo medo de sofrer, com certeza eu te diria não Mas eu levo pro coração, fazer o que? Ele é burro, ingênuo demais pra entender E você é só um amor de colchão, de coração você que nem sabe Ô pilantra, deu saudade exatamente da sua cama Saudade do seu cheiro, do seu corpo suar E quanto mais ossoso, mais safado é que o trem desanda Ô pilantra, deu saudade exatamente da sua cama Saudade do seu beijo, do seu corpo suar E quanto mais ossoso, mais safado é que o trem desanda Ô pilantra Se fosse pelo medo de sofrer, com certeza eu te diria não Mas eu levo pro coração, fazer o que? Ele é burro, ingênuo demais pra entender E você é só um amor de colchão, de coração você que nem sabe Ô pilantra, deu saudade exatamente da sua cama Saudade do seu beijo, do seu corpo suado E quanto mais safado, mais gostoso é que o trem desanda E desanda, ô pilantra Deu saudade exatamente da sua cama Saudade do seu beijo, do seu corpo suado E quanto mais safado, mais gostoso é que o trem desanda E desanda, ô pilantra Deu saudade exatamente da sua cama Saudade do seu beijo, do seu corpo suado E quanto mais safado, mais gostoso é que o trem desanda E desanda, ô pilantra E desanda, ô pilantra Ai, 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 ai Aê 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 Deixa de ser pilantra, Thiago Calma Tchau.